Você já se perguntou por que quando um bebê nasce, esse momento é tão especial que o chamamos de o milagre da vida? Mas à medida que crescemos, nos conformamos com coisas comuns e não tão incríveis. E no caminho, nos perdemos e esquecemos que ainda somos extraordinários. Quando você nasceu, as possibilidades eram infinitas. Disseram que você poderia ser, fazer e ter qualquer coisa. E agora que você cresceu, você está fazendo, tendo e sendo tudo o que sempre desejou? Ou em algum momento, você redefiniu qualquer coisa e tudo para poder se contentar com menos? A chave para mudar isso é redescobrir o milagre que ainda somos e recuperar aquele brilho nos olhos. O estoicismo nos ensina a valorizar cada momento e a encontrar o extraordinário no ordinário. Imagine o impacto de aplicar essa filosofia na sua vida. Como seria acordar todas as manhãs, sabendo qual é seu verdadeiro propósito? Cada ação sua e cada hora do dia, você viveria de forma diferente. Aprender a olhar além da superfície e a encontrar valor e propósito em tudo o que fazemos. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na filosofia estoica e descobrir como suas lições podem nos ajudar a resgatar essa perspectiva. Por isso, te convido a não só assistir este vídeo, mas a interagir, anotar e comentar sobre as partes que mais fazem sentido para você. Reflita sobre os exemplos e pense em como aplicá-los em sua vida. Só há duas maneiras de viver a vida. Uma é viver como se os milagres não existissem. A outra é viver como se tudo fosse um milagre. Qual caminho você vai escolher? Hum, saiba quem você é. Imagine se dirigindo por uma estrada desconhecida, sem GPS ou placas de sinalização. Você pode ser um ótimo motorista, mas sem saber o destino. Cada cruzamento e curva se tornam desafios insuperáveis. Assim é a vida sem autoconhecimento. Os filósofos estoicos entendiam profundamente a importância de conhecer a si mesmo. Quando começamos a explorar nosso interior, descobrimos não apenas nossas forças, mas também nossas fraquezas. Esse processo de autoconhecimento é o primeiro passo para viver com propósito. Marco Aurélio escreveu em suas meditações sobre a necessidade de introspecção diária, refletindo sobre nossas ações e pensamentos. Ele acreditava que, ao entender quem somos, podemos alinhar nossas ações com nossos valores mais profundos. Pense em um momento em que você se sentiu completamente perdido, sem saber qual direção tomar. Talvez tenha sido em sua carreira, em um relacionamento ou em uma escolha de vida importante. Ao dedicar tempo para entender suas motivações e desejos, você começa a ver padrões e ideias que antes estavam escondidos. Esse conhecimento é como acender uma luz em um quarto escuro, revelando o caminho à frente. Autoconhecimento não é apenas sobre reconhecer nossos talentos e paixões, mas também sobre enfrentar nossos medos e inseguranças. Quando aceitamos todas as partes de nós mesmos, tanto as boas quanto as ruins, podemos começar a moldar uma vida que verdadeiramente reflete quem somos. Isso nos permite percorrer as estradas da vida com mais clareza e confiança, sabendo que cada decisão está alinhada com nosso verdadeiro eu. Em resumo, conhecer a si mesmo é a base para viver com propósito. Sem essa base, qualquer direção parece incerta. Mas com autoconhecimento, cada passo que damos é uma confirmação de quem somos e do que queremos alcançar. E como Marco Aurélio sabiamente disse, a vida não é boa nem má, mas é apenas um lugar para o bem e o mal. Quando nos conhecemos, podemos escolher o bem e encontrar nosso verdadeiro propósito. Esse conhecimento nos guia, nos fortalece e nos dá clareza. Tirar dois minutos do seu dia para ficar em silêncio com seus pensamentos e emoções pode mudar tudo. Apenas dois minutos para se observar com gentileza, sem julgamentos. Esse pequeno hábito faz uma grande diferença na sua vida, trazendo mais paz e foco para o seu dia a dia. Que tal começar hoje? Reserve esses dois minutos para você. Depois compartilhe sua experiência nos comentários. Vamos juntos explorar o poder do autoconhecimento e inspirar uns aos outros. 2. Defina seu propósito. Agora que começamos a jornada do autoconhecimento, é hora de dar o próximo passo. Definir seu propósito. Imagine que você é um escultor diante de um bloco de mármore. Você sabe que há uma bela estátua escondida ali dentro, mas é preciso paciência e precisão para revelá-la. Assim é com nosso propósito de vida, ele já está dentro de nós, esperando para ser descoberto. Cada um de nós tem um papel único no grande teatro da vida. Quando você entende e aceita esse papel, encontra paz e satisfação. Definir seu propósito não é sobre encontrar algo grandioso ou extraordinário, mas sim sobre identificar aquilo que ressoa profundamente com você e que lhe dá um sentido maior. Pense em um momento em que você se sentiu completamente engajado e realizado. Pode ter sido uma pequena tarefa no trabalho, um ato de bondade ou um projeto pessoal. Esses momentos são pistas importantes para descobrir seu propósito. Eles revelam onde suas paixões e habilidades se encontram, criando um impacto positivo em sua vida e na dos outros. Ao definir seu propósito, é crucial lembrar que ele não precisa ser fixo ou imutável. Uma coisa que você decidiu com 10 anos de idade não significa que precisa ser seu destino para toda a vida, isso para profissões, costumes e traumas. Não é porque fez parte da nossa vida ou aconteceu no passado que precisamos reviver no presente. Abandone os modelos que não te servem mais. A vida está em constante mudança e nosso propósito pode evoluir com o tempo. O importante é estar aberto a essas mudanças e permitir que seu propósito se desenvolva naturalmente, guiado por suas experiências e crescimento pessoal. Comece fazendo perguntas a si mesmo. O que me traz alegria? Onde posso fazer a diferença? Quais são os meus valores mais importantes? Essas reflexões ajudarão a esculpir seu propósito, assim como o escultor molda sua obra-prima. Não tenha medo de cometer erros ou de mudar de direção. Cada tentativa é uma oportunidade de aprendizado e de se aproximar mais do seu verdadeiro caminho. Definir seu propósito é como encontrar a estrela guia em uma noite escura. Ela não apenas ilumina o caminho à frente, mas também dá direção e significado a cada passo que você dá. Ao viver de acordo com nosso propósito, não apenas alcançamos nosso potencial máximo, mas também contribuímos para o bem maior da sociedade. Pense sobre isso e se conecte com seu interior. Ouça a voz que guia seus passos e permita que ela revele seu propósito. Lembre-se de que, como Marco Aurélio disse, se você se importa e faça enquanto pode. Definir seu propósito é um ato de coragem e autoconfiança, que lhe permitirá viver uma vida plena e significativa. 3. Cultive um jardim da autodisciplina. Com o autoconhecimento e um propósito definido, o próximo passo essencial é a prática da autodisciplina. Pense em um jardim exuberante e bem cuidado. Para mantê-lo assim, é necessário esforço constante, regar, podar, retirar as ervas daninhas. Assim também é a nossa vida. A autodisciplina é a ferramenta que nos permite cultivar e nutrir nosso propósito diariamente. Os estoicos usavam a autodisciplina como ferramenta, pois sabiam que sem ela, até mesmo os objetivos mais claros e os propósitos mais nobres podem desmoronar. A autodisciplina é o que nos mantém no caminho certo, mesmo quando não temos vontade ou enfrentamos tentações e desafios. Visualize um atleta se preparando para uma grande competição. Todos os dias ele acorda cedo, treina pesado, segue uma dieta rigorosa e descansa o corpo e a mente de forma disciplinada. Essa rotina pode parecer cansativa, mas é exatamente essa disciplina que o leva ao sucesso. Da mesma forma, precisamos de autodisciplina para alcançar nosso propósito de vida. Pense em momentos em que você se desviou de suas metas por falta de disciplina. Meia hora a mais no celular e procrastinando uma tarefa importante, um colher a mais de arroz na hora de servir, mesmo na dieta. Essas são ervas daninhas que, se não forem controladas, podem sufocar nosso jardim interior. A autodisciplina nos ajuda a resistir a essas tentações e a focar no que realmente importa. Para praticar a autodisciplina, é essencial estabelecer hábitos de forma consistente. A repetição é nossa maior aliada. Como Aristóteles descreveu, somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Outro aspecto crucial da autodisciplina é a capacidade de dizer não. A verdadeira liberdade vem da autodisciplina. Quando controlamos nossos desejos e impulsos, somos verdadeiramente livres para seguir nosso propósito. Por isso dizer não a distrações, hábitos prejudiciais e influências negativas é um ato de força e autocontrole. Autodisciplina não significa se privar de viver, mas se capacitar para criar um ambiente onde suas paixões e valores possam florescer. Assim como um jardineiro dedica tempo e esforço para cuidar de seu jardim, use a disciplina para cultivar sua mente, vivendo verdadeiramente seu propósito. Com isso você descobrirá uma nova força dentro de si, uma força que lhe permitirá enfrentar desafios com resiliência e manter o foco, mesmo nos momentos mais difíceis. E como Marco Aurélio disse, a alma se fortalece ao trabalhar continuamente para um objetivo digno. Cultive sua autodisciplina e veja como seu propósito se torna mais claro e alcançável a cada dia. 4. Pare de lutar e comece a aceitar. Algumas coisas estão em nosso poder e outras não. Imagine uma forte tempestade que se aproxima. Não importa o quanto você deseje, você não pode mudar seu curso. O que você pode fazer, no entanto, é escolher como reagir a ela. 5. Aceitar o destino, ou amor fati, é uma prática central nesta sabedoria antiga do estoicismo. Amor fati significa amar o que acontece. Não se trata apenas de aceitar passivamente os eventos da vida, mas de acolhê-los com um coração aberto. É reconhecer que as lutas ao longo do caminho servem apenas para moldá-lo para o seu propósito. Que tudo o que acontece, bom ou ruim, faz parte do grande plano do universo. Ao aprender a aceitar e até amar nosso destino, nos libertamos das amarras das expectativas e frustrações. Visualize um rio fluindo. Ele encontra pedras, curvas e quedas em seu caminho, mas nunca para. Ele se adapta, se molda, continua fluindo. Assim devemos ser na vida. Aceitar o destino é como aprender a fluir com as correntes da vida, sem resistir ao que não podemos mudar. Quando perdemos algo, somos surpreendidos com a traição de um amigo. Nessas horas, a tendência é lutar contra o destino, nos perguntando por que eu, ou, isso não é justo. Mas os estoicos nos ensinam a ver essas situações como oportunidades para crescimento e aprendizado. Eles acreditavam que cada evento é neutro. Somos nós que atribuímos significados a eles. Ao aceitar o destino, começamos a ver cada experiência como uma chance de nos tornarmos mais fortes e sábios. É como um ferreiro que molda o metal no fogo. É o calor e o martelar que dão forma e resistência ao material. Praticar amor fati não é fácil. Requer uma mudança de perspectiva profunda. Em vez de ver os desafios como punições, começamos a vê-los como degraus, como testes que nos preparam para algo maior. E até os eventos mais dolorosos têm um propósito, mesmo que não possamos vê-lo imediatamente. Fazemos parte do plano, mas não somos o planejador de tudo. Mas, contudo, lembre-se de que aceitar o destino não significa resignação. Pelo contrário, é um ato de coragem e sabedoria. É reconhecer que, embora não possamos controlar o que acontece conosco, podemos controlar nossa reação. Marco Aurélio dizia, Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Ao abraçar amor fati, você descobrirá uma nova paz interior. Uma paz que vem da certeza de que tudo na vida, bom ou ruim, tem um propósito. E ao aceitar e amar seu destino, você encontrará uma força inabalável para seguir seu caminho com confiança e propósito. 5. A virtude como guia Na filosofia estoica, a virtude é a chave para navegar pelas complexidades da vida, sem nos deixarmos contaminar pelo meio. A virtude no estoicismo é composta por quatro pilares, sabedoria, coragem, justiça e temperança. Esses pilares são como estrelas que orientam nossa jornada, garantindo que estamos no caminho certo, não importa o quão desafiador ele se torne. Pense na sabedoria como a capacidade de discernir o que é verdadeiro e essencial. Marco Aurélio nos ensinava a buscar o conhecimento e a verdade em todas as coisas, evitando distrações e superficialidades. É como usar um mapa detalhado, garantindo que nossas decisões sejam bem fundamentadas. A coragem é a força que nos permite enfrentar os desafios e adversidades da vida de frente. É como um farol em uma noite tempestuosa, guiando-nos através da escuridão e nos lembrando de que somos capazes de superar qualquer obstáculo. Ter coragem não significa não sentir medo, mas sim, decidir avançar apesar dele. É essa determinação que nos dá poder, nos inspira a continuar e nos faz perceber que somos mais fortes do que imaginamos. Quando a vida fica difícil, é a coragem que nos mantém firmes e nos empurra para seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. A justiça é a virtude que nos ensina a tratar os outros com equidade e respeito. É como uma bússola que nos mantém no caminho certo, lembrando-nos de que nossas ações impactam não apenas a nossa vida, mas a de todos ao nosso redor. Ser justo nem sempre é fácil. Às vezes, isso significa fazer sacrifícios ou enfrentar situações em que somos prejudicados. Mas é essa dedicação à justiça que promove a harmonia e o bem-estar em nossa sociedade. Cada ato justo fortalece os laços entre as pessoas e contribui para um mundo mais equilibrado e pacífico. A temperança é o controle sobre nossos desejos e impulsos. É como as rédeas que mantêm um cavalo firme, evitando que se desvie do caminho. Sem temperança, nos tornamos escravos de nossas paixões, incapazes de viver com equilíbrio e tranquilidade. Imagine a temperança como a mão firme que guia nossas ações, impedindo que sejamos dominados por excessos ou pela escassez. Ela nos ajuda a encontrar um meio termo, permitindo que vivamos de forma mais harmoniosa e centrada. Sem temperança, nossas paixões nos controlam, nossas escolhas são impulsivas e muitas vezes prejudiciais. Mas com ela, ganhamos a capacidade de tomar decisões mais sábias e ponderadas. Ao viver de acordo com essas virtudes, começamos a alinhar nossas ações com nosso propósito. Cada decisão que tomamos e cada caminho que escolhemos é guiado por esses princípios fundamentais. Lembre-se das palavras de Marco Aurélio, a virtude é suficiente para a felicidade. Ao seguir o caminho da virtude, descobrimos que a verdadeira felicidade não vem de conquistas externas, mas da integridade interna. Quando nossas ações estão em harmonia com nossos valores, encontramos uma paz e uma satisfação duradouras. Deixe a virtude ser seu guia. Use a sabedoria para ver claramente, a coragem para avançar, a justiça para tratar os outros corretamente e a temperança para manter o equilíbrio. Assim, você encontrará seu caminho, não importa pelo que esteja passando agora. Seguindo esse caminho, você descobrirá que o propósito de sua vida está profundamente ligado à prática dessas virtudes. Cada passo dado com sabedoria, coragem, justiça e temperança o alinhará mais com seus valores e dará mais sentido às suas ações. Essas virtudes não apenas guiam suas escolhas, mas também moldam quem você é. Viver de acordo com elas cria uma base sólida para enfrentar qualquer situação com confiança e integridade. 6. Foco no momento presente Imagine que você está segurando um punhado de areia. Quanto mais você tenta agarrar toda a areia de uma vez, mais ela escapa pelos seus dedos. Assim é a vida quando tentamos controlar o passado ou o futuro. O único momento sobre o qual temos controle real é o presente. Comece a ver o presente como um presente, um dom que temos para aproveitar e valorizar. Pense em quantas vezes você se pegou perdido em pensamentos sobre erros passados ou ansioso por eventos futuros. Esses momentos não apenas roubam nossa paz, mas também nos impedem de aproveitar plenamente o aqui e agora. Por isso te convido a soltar o passado e a não se preocupar excessivamente com o futuro. Comece a viver cada dia como se fosse o último, não com medo, mas com apreciação e presença plena. Imagine que você está observando um pôr do sol. Se você estiver distraído no celular ou preocupado com o que vai acontecer amanhã, você perde a beleza e a serenidade daquele momento único. Da mesma forma, ao viver no presente, podemos encontrar alegria e satisfação nas pequenas coisas da vida. Um sorriso, uma conversa significativa, o som da chuva. Os filósofos estoicos entendiam que o passado não pode ser mudado e o futuro é incerto. O que importa é o que fazemos agora. Marco Aurélio certa vez disse, concentre-se em fazer o que está diante de você corretamente. O que quer que seja, faça isso de maneira honrada e séria. Essa é a essência de viver no momento presente, dar o melhor de si em cada tarefa, em cada interação, em cada respiração. Praticar o foco no presente também nos ajuda a enfrentar os desafios com mais resiliência. Quando estamos plenamente presentes, respondemos às situações com clareza e calma, em vez de reagirmos impulsivamente. Isso nos permite fazer escolhas mais sábias e viver com mais integridade. Uma maneira poderosa de cultivar essa presença é através da meditação e da atenção plena. Reserve alguns minutos em silêncio, reconectando-se com o presente e observando seus pensamentos sem se apegar a eles. Isso ajuda a desenvolver uma mente tranquila e focada, permitindo que você enfrente o dia com clareza e serenidade. Lembre-se que o presente é o ponto de poder, é onde nossas ações têm impacto e onde podemos fazer mudanças reais. Nada se constrói no futuro, nenhum esforço refaz o passado. Mas, ao focarmos no agora, encontramos a chave para uma vida plena e significativa. Cada momento é uma oportunidade para viver com propósito. 7. O papel da gratidão A gratidão é o poder invisível que move o mundo. Não é apenas um sentimento, é uma prática ativa. É como regar uma planta para que ela floresça. Quando cultivamos a gratidão, mudamos nosso foco das coisas que nos faltam para as abundâncias que já temos. É reconhecer que tudo o que precisamos para uma vida plena já está dentro de nós e ao nosso redor. As nossas maiores lições vieram dos momentos mais difíceis. Sem elas, talvez não tivéssemos aprendido e crescido tanto. E essa é a essência da gratidão estoica, encontrar valor e aprendizado, mesmo nas adversidades. Quando somos gratos, estamos mais preparados para lidar com dificuldades, pois reconhecemos que cada experiência, boa ou ruim, contribui para nosso crescimento. Porque não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Praticar a gratidão também melhora nossos relacionamentos. Quando expressamos apreço pelas pessoas ao nosso redor, fortalecemos nossos laços e criamos uma conexão verdadeira. Imagine como você se sente quando alguém reconhece e valoriza seus esforços. Esse sentimento de ser apreciado é algo que podemos oferecer ao mundo diariamente. Para incorporar a gratidão em sua vida, comece com pequenos passos. Todas as manhãs, antes de começar suas atividades, pense em três coisas pelas quais você é grato. Podem ser coisas simples, como ter um travesseiro ou cobertor, a possibilidade de tomar um café em casa, um amigo querido, ou a oportunidade de aprender algo novo. Escreva essas coisas no seu bloco de notas do celular, se puder. Esse hábito ajuda a afastar os pensamentos negativos e manter a mente focada no positivo. Além disso, expresse sua gratidão abertamente. Diga às pessoas em sua vida o quanto elas significam para você. Aproveite essa oportunidade enquanto elas estão aqui. Muitas pessoas aprendem a dar valor só quando perdem, não seja uma delas. Quando somos gratos pelo que temos, encontramos uma fonte inesgotável de alegria e satisfação. Faça da gratidão sua grande companheira e você encontrará força, resiliência e verdadeira felicidade ao reconhecer a riqueza que já existe em sua vida. 8. Pensando pequeno, você não ajuda o mundo. Quando servimos aos outros, encontramos um sentido mais profundo em nossas ações. Pense em um momento em que você ajudou alguém sem esperar nada em troca. Talvez tenha sido um pequeno gesto, como ouvir um amigo em necessidade, ou algo maior, como se voluntariar para uma causa que você acredita. Esses momentos muitas vezes trazem uma satisfação única que não pode ser comparada com qualquer ganho material. Marco Aurélio acreditava que todos somos partes de um todo maior, a comunidade humana. Ele dizia, o que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. Essa metáfora nos lembra que, ao contribuir para o bem-estar dos outros, estamos também fortalecendo nossa própria existência. O serviço aos outros não diminui o que temos, pelo contrário, enriquece nossa vida e nossa experiência. Servir aos outros também nos ajuda a cultivar empatia e compaixão. Ao nos colocarmos no lugar do outro, desenvolvemos uma compreensão mais profunda das suas lutas e angústias. Isso nos torna mais humanos e nos conecta de forma mais significativa com aqueles ao nosso redor. Quando nos dedicamos a ajudar, muitas vezes somos forçados a sair de nossa zona de conforto e a desenvolver novas habilidades e perspectivas. Cada ato de serviço é uma oportunidade de aprendizado e autodesenvolvimento. Busque somar com as pessoas ao seu redor e realmente fazer a diferença. Ajudar não é sobre autoengrandecimento, mas sobre verdadeira contribuição e amor ao próximo. Em um mundo frequentemente focado no individualismo e narcisismo, o serviço aos outros é um ato revolucionário de amor e humanidade. É um lembrete constante de que estamos todos conectados e que nossas ações têm um impacto profundo nos outros. Viva seu propósito e deixe que suas ações ressoem com a essência da humanidade. Antes de seguirmos, é muito importante que deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Assim você nos ajuda a espalhar esse conhecimento para mais pessoas. 9. Viver com propósito diariamente Viver com propósito é uma jornada que começa todos os dias. Não há uma única ação que garanta resultados duradouros. É preciso um compromisso diário com nossos valores e objetivos. Integrar os princípios estoicos em cada aspecto da nossa vida pode transformar nossa existência de maneira profunda. Comece cada dia com uma intenção clara. Marco Aurélio, um dos grandes estoicos, praticava a meditação matinal para se preparar mentalmente para os desafios. Pergunte a si mesmo, quais são meus objetivos hoje? Como posso agir de acordo com meus valores? Essas simples perguntas podem manter seu foco e clareza ao longo do dia. Ser resiliente diante das adversidades também faz parte de viver com propósito. Mantenha a calma e a compostura, lembrando que cada dificuldade é uma chance de praticar a virtude. Encare os desafios como oportunidades de crescimento e de reforçar seu compromisso com seus princípios. Não subestime o poder dos pequenos atos de bondade. Cada gesto, por menor que seja, contribui para o bem comum e fortalece sua conexão com os outros. Viver com propósito em meio às dificuldades de um mundo competitivo e consumista é um ato de verdadeira virtude. Em um contexto onde somos constantemente pressionados a buscar sucesso e acumular bens materiais, buscar aprovação dos outros, encontrar e seguir um propósito mais profundo nos diferencia e nos fortalece. Ao invés de sermos arrastados pela correnteza do imediatismo e das aparências, de fazer tudo por atenção, escolhemos um caminho baseado em valores sólidos, integridade e autenticidade. Isso nos proporciona uma sensação de realização e paz interior que o sucesso superficial não pode oferecer. Isso enriquece nossa vida, preenche nossa existência com valor que não pode ser pago ou comprado. Muitas vezes nosso maior medo não é sermos inadequados. É não reconhecer o quanto somos poderosos além do que podemos imaginar. É a nossa luz, não nossa escuridão, que mais nos assusta. Perguntamos a nós mesmos, quem sou eu para viver com propósito, ser brilhante, lindo, talentoso, fabuloso? Na verdade, quem é você para não ser? Você é um filho de Deus, destinado a uma vida com significado e propósito. Pensar pequeno e viver sem propósito não ajuda o mundo. Não há bondade em se diminuir ou recuar para que os outros não se sintam inseguros ao seu redor. Todos nós fomos feitos para brilhar e viver com propósito, como as crianças brilham com a inocência e a alegria. Nascemos para manifestar a glória de Deus dentro de nós, vivendo de forma autêntica e intencional. Isso não ocorre somente em alguns de nós, mas em todos. Enquanto permitimos que nossa luz e propósito brilhem, inconscientemente, damos permissão a outros para fazerem o mesmo. Quando nos libertamos do nosso próprio medo e abraçamos nosso verdadeiro propósito, nossa presença automaticamente liberta outros. Vamos viver com propósito, inspirando e permitindo que os outros também encontrem e sigam o seu caminho. Se você chegou até aqui, compartilhe nos comentários. Caminho da alma. Obrigado mais uma vez pela caminhada. Caminho da alma. Caminho da alma. Caminho da alma. Caminho da alma. Caminho da alma.